No ano em que o golpe militar no Brasil completa 50 anos, a Comissão de Anistia fez hoje seu primeiro encontro de 2014. Na reunião foram julgados e anistiados filhos e netos de perseguidos políticos, como o caso dos descendentes do educador Paulo Freire e do militar e político Luiz Carlos Prestes. Um pedido formal de desculpas por parte do Estado brasileiro e, em alguns casos, indenizações financeiras. Foi o que 18 filhos e netos de perseguidos políticos durante os anos de 1946 e 1988 receberam nesta quinta-feira, a anistia política. Os efeitos das perseguições atingiram os seus filhos e os seus netos. Alguns deles tiveram que viver no exílio, viver na clandestinidade, se esconder na escola, esconder a história das suas próprias vidas ao longo do tempo e também tiveram sequelas do ponto de vista psicológico e traumáticos. Então, agora nós temos que trabalhar segundo a ideia da reparação integral, dando conta desse legado de violência e tentando restituir cada um desses direitos lesados e, quando não for possível, minimamente compensá-los. Lutgardes Freire, filho do patrono da educação brasileira, o educador e pedagogo Paulo Freire, foi um dos anistiados hoje. Ele teve que viver por quase 15 anos no exterior, depois do exílio do pai. Em nome do Estado e do povo brasileiro, formariza oficialmente o pedido de desculpas a você por todos os erros que o Estado cometeu contra você, pelas perseguições que você sofreu e pelas restrições das suas liberdades que tanto afetaram a Constituição da sua vida. É uma emoção muito grande porque foi pela primeira vez que, além do meu pai, eu fui reconhecido como aquele que também sofreu o exílio. Eu era criança, a gente convivia com essas pessoas e escutava essas vozes, escutava vozes de pessoas que foram torturadas. Foi um sofrimento também para mim do fato de saber que eu era parte de um país ao qual eu não podia retornar. Um dos ícones da política brasileira, o comunista Luiz Carlos Prestes, viveu períodos na clandestinidade entre as décadas de 30 e 50 e, após o golpe militar em 1964, foi perseguido e cisilou. A neta de Prestes, Ana Maria, representou a mãe, Hermelinda e a tia Mariana, também anistiadas hoje pela comissão. Ambas também viveram na clandestinidade e, na década de 70, tiveram que deixar o Brasil junto com o pai. Tanto a minha mãe como a minha tia, eu tenho outros tios que também já foram anistiados, a minha avó e o próprio Prestes, eles todos recebem com alegria, porque a gente pode perceber que o Brasil está avançando no tratamento da sua história, do seu passado, com bastante garra de continuar também uma luta que ainda continua, de resgate completo da história. Nós temos ainda muitas pessoas desaparecidas, políticas, nós temos pessoas familiares que não encontraram, não sabem nem onde foram parar os corpos daqueles que foram perseguidos, torturados. Foi o início dos trabalhos da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça em 2014, ano que marca os 50 anos do golpe militar. No total, já foram anistiadas cerca de 34 mil pessoas. Os 50 anos do golpe militar no Brasil, eles têm uma representação importante para todos os que lutaram pela democracia. E é uma data que chamará muito a atenção para realmente as conquistas que nós conseguimos produzir em termos democráticos no país. Se conseguimos avançar efetivamente na reparação às vítimas daquele período e se conseguimos mudar as estruturas do Estado para que não se pratiquem as violências nas delegacias, a violência de Estado, se realmente conseguimos abolir essa violência de Estado.